Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2. Comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às aulas anteriores sobre volume e capacidade. Nós aprendemos aí nas aulas anteriores a determinar volumes de cubo, volumes de paralelepípedos, volumes de pilhas de cubo, tá certo? Hoje, nós vamos dar uma ênfase aqui, no caso, às unidades de medida, tá bom? Como assim unidade de medida, professor? Eu tenho aqui três unidades de medidas para relembrá-los, na verdade, sobre volume e capacidade. A primeira é o chamado centímetro cúbico, a segunda é o chamado metro cúbico e a terceira é o chamado decímetro cúbico. Lembrando para vocês que o centímetro cúbico é o volume que cabe em um cubo, cuja aresta vale um centímetro, tá? Um metro cúbico é o volume, ou seja, a capacidade de um cubo, cuja aresta mede um metro. E um decímetro cúbico é um cubo de capacidade de um decímetro cúbico, onde cada aresta mede um decímetro, tá? Associando essas três medidas aí à capacidade que nós utilizamos usualmente, que nesse caso é o litro, nós teremos aí as seguintes condições. Um decímetro cúbico vale exatamente um litro, tá? Um decímetro cúbico equivale a um litro. Os dois, essas duas medidas aí de capacidade são equivalentes. Um metro cúbico equivale a mil litros, tá ok? Um metro cúbico corresponde a mil litros. Se vocês observarem, por exemplo, a conta de água da casa de vocês, ela vem lá na unidade metro cúbico. Então, se sua residência consumiu 12 metros cúbicos, são 12 mil litros de águas consumidas durante um mês, tá bom? E o centímetro cúbico equivale ao mililitro, tá certo? Que nesse caso é a milésima parte do litro. Quando eu pego o litro, eu divido em mil partes iguais. Eu tenho aí o chamado mililitro. Então, aquele refrigerantezinho que você toma em latinha de 250, 300 mililitros, tá? Corresponde ao mesmo centímetro cúbico, tá bom? Então, o centímetro cúbico equivale a um mililitro. Agora, usando algumas dessas relações, vamos resolver problemas em que se faz necessário efetuar conversões, mudanças das unidades de volume e capacidade. Exemplo 1. Qual é a capacidade em litros de uma piscina com formato de paralelepípedo, cujas dimensões internas são 20 metros, 10 metros e 1 metro e meio? Vamos supor que nós temos aqui uma piscina com 20 metros de comprimento, 10 metros de largura e 1 metro e meio de profundidade, tá? Qual é a capacidade total em litros que essa piscina consegue, aí no caso, reter, tá bom? Inicialmente, para calcular o volume interno, nós vamos multiplicar as três medidas principais, como nós já vimos aí nas aulas anteriores. Eu vou multiplicar 20 metros vezes 10 metros, vezes 1 metro e meio. O interessante é que as três unidades estejam na mesma medida, tá bom? 20 vezes 10, 200, vezes 1 e meio, dá 300 metros cúbicos. Esse é o volume dessa piscina. Só que lá no começo, ele pede a capacidade em litros, tá bom, turma? E como já mostrei antes aqui para vocês, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 300 metros cúbicos corresponde a 300.000 litros. Então, por acaso, se for encher essa piscina totalmente, né, até a borda da piscina, nós teremos aí 300.000 litros. No exemplo 2, a figura ao lado representa um reservatório de água com formato de paralelepípedo, cuja capacidade é de 2.700 litros, determine a altura interna em decímetros desse reservatório. Nós sabemos que esse reservatório tem 10 centímetros de largura, 15 centímetros de comprimento, tá faltando aqui a altura, né? E detalhe, nós sabemos que a capacidade desse paralelepípedo é de 2.700 litros. Observe que existe uma diferença aqui entre unidades, né? Se por acaso eu multiplicar esses três, eu vou estar achando o volume aqui em decímetro cúbico, que é o mesmo que mililitro. É isso, turma? Não, né? O decímetro cúbico é a mesma coisa que o litro, tá, professor? Voltando lá, o decímetro cúbico corresponde exatamente a 1 litro. Cuidado para não se equivocarem, tá bom? Inicialmente, nós vamos converter em decímetros cúbicos a capacidade do reservatório, que é muito fácil. Litro e decímetro cúbico são unidades equivalentes. Então, 2.700 litros é a mesma coisa que 2.700 decímetros cúbicos, tá bom? Então, sendo assim, nós temos o seguinte. Para calcular o volume de um paralelepípedo, nós multiplicamos as três dimensões principais, que, nesse caso, quem são? 10, 15, e esse valor aqui, que eu não sei, nós vamos chamar de h, que é a altura, tá? O volume já foi dado. O volume são 2.700 decímetros cúbicos. Então, 2.700 é igual a 10 vezes 15 vezes h. 10 vezes 15 dá 150. Esse 150 que está multiplicando vai passar dividindo. 2.700 dividido por 150 dá 18, tá, turma? Então, significa que a altura desse paralelepípedo corresponde a 18 decímetros. E aqui, dando uma ajuda para vocês na atividade, primeira questão, marque com X os recipientes nos quais podemos despejar todo o conteúdo de uma garrafa de 2 litros sem que transborde, né? Eu tenho aqui um cubo cuja cada aresta mede 1 decímetro. Então, o volume desse cubo é 1 decímetro cúbico, ou seja, 1 litro, já que o decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, se eu colocar aqui uma garrafa de 2 litros, eu vou extravasar 1 litro, tá? Então, esse cubo aqui não serve. Já no item B, esse paralelepípedo tem 12 centímetros por 16 por 10, né? Se eu fizer a multiplicação, 12 por 16 por 10, eu vou achar 1920. 1920 centímetros cúbicos. Professor, como é que eu passo de centímetro cúbico para litro, tá? O centímetro cúbico corresponde ao mililitro. Então, para passar de mililitro para litro, é só dividir por mil, tá? Dividir 1920 por mil é fazer a vírgula retornar, a vírgula está aqui depois do último zero. Ela retorna 3 casos decimais, que é exatamente a quantidade de zeros que tem no mil, tá bom? Então, aqui, ó, 1, 2, 3 dá 1,92 litros. É a capacidade total desse paralelepípedo. Se eu jogar 2 litros, vai extravasar ainda, né? 0,8 centésimos de litro de água. Então, esse item B também não serve. Já o item C, nós temos um paralelepípedo com 1,5 decímetro de largura, 2 de comprimento e 0,7 de altura. Multiplicando os 3, 2 vezes 1,5 dá 3, 3 vezes 0,7 dá 2,1 decímetro cúbico. E o decímetro cúbico, nós sabemos que equivale a litro. Então, o volume total desse paralelepípedo, 2,1 litros. Se eu colocar 2 litros de um conteúdo aqui dentro, ainda vai ficar 0,1 litro de espaço aqui sobrando no paralelepípedo, tá? Então, o item correto aí é o item C. Na segunda questão. Na Olimpíada de Pequim, 2008, o brasileiro César Cielo obteve o recorde olímpico na prova mais rápida da natação, os 50 metros livres, no qual o nadador deve atravessar a piscina usando qualquer modalidade de nado. Esta prova de natação é disputada em uma piscina cujas medidas internas estão indicadas na imagem. Determinem a capacidade em litros dessa piscina. Turma, essa piscina olímpica aqui, ela tem 25 metros de largura, 50 metros de comprimento, que é exatamente a prova aqui, 50 metros livres, e 3 metros de profundidade, tá certo? Para determinar a capacidade total dessa piscina, nós vamos multiplicar as três dimensões. 25 vezes 50, vezes 3. Quando eu multiplicar esses três, eu vou ter aqui 3.750 metros cúbicos. Nós vimos lá no início que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? Então, 3.750 metros cúbicos, multiplica por 1.000, vocês vão achar 3.750.000 litros de água. É a quantidade de água necessária para encher totalmente essa piscina olímpica, tá bom? Vou deixar para vocês a atividade na página 184, 185 e 186, no módulo 3, tá bom? Respondam, é a continuidade dessa explicação, tá? Enviem de volta essa atividade para mim na plataforma, tá certo? E eu deixo aqui para vocês um abraço e até a próxima aula. E eu deixo aqui para vocês.